Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vim mostrar para vocês esse pezinho de planta. Isso mesmo gente, eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu estou dando dicas de como reaproveitar a casca do coco e fazer vazinho assim. Então gente, para você que é novo aqui no canal, talvez não viu o vídeo, eu vou deixar o link na descrição ou no primeiro comentário aqui, tá? Então gente, eu plantei esse pezinho de planta, né? Exatamente esse no vídeo que eu tenho aqui no canal e hoje eu vim mostrar para vocês como que ele está. Olha só gente, lindo, né? Todo florido com as florzinhas, né? Na época que eu fiz o vídeo eu nem sabia o nome dessa plantinha, mas eu pesquisei e descobri que é uma calachói, mais ou menos isso que pronuncia, ou flor da fortuna. E olha gente, eu vim mostrar para vocês que dá super certo, que a plantinha está feliz, né? Ela gostou do vazinho de casca de coco e é uma inspiração para você também fazer o seu se você ainda não fez. É uma forma da gente reciclar e reaproveitar as cascas de coco, né gente? E no vídeo que eu tenho aqui, eu até falei para vocês que dava para enfeitar, né? Se quisesse colocar pedrinhas aqui no vazinho e eu coloquei casca de ovo. É gente, ovo de galinha e olha só, deu super certo, a plantinha gostou e está feliz, né? E no vídeo que eu tenho aqui também, eu até mostrei para vocês que a casca aqui, ó, deu essa imperfeição aqui, né? É, rachou, mas não foi problema. Olha só como que está, ó. E às vezes eu até enfeito o meu vazinho amarrando fitinha. Isso mesmo, gente, é uma dica também para a gente reaproveitar aquelas fitas que vem quando a gente ganha um presente, sabe? Vem cada fita linda, né? E dá para a gente reciclar essas fitas usando nos vasinhos de planta que a gente tem, né? Pode ser assim, vasinho de casca de coco ou até mesmo alguma vasilha que a gente reaproveita de reciclagem, né? Para plantar as nossas plantinhas e dá super certo. Eu vou estar aqui mostrando para vocês. E esse daqui, eu gosto de deixar a fitinha amarrada para disfarçar aqui essa imperfeição, né? Que é essa rachadura aqui, tá? Eu vou estar aqui agora mostrando para vocês como que eu faço. Então, gente, é assim, ó, que eu reaproveito os lacinhos enfeitando o vazinho. E olha como que fica lindo, né? É uma ideia para você também reaproveitar aí os lacinhos, né? Daqueles presentes que a gente ganha e enfeitar os nossos vazinhos. Como eu disse para vocês, eu gosto de fazer isso aqui para disfarçar aqui a imperfeição que tem no meu vazinho. Então, eu sempre estou deixando uma fitinha assim. Quando ela fica velha, eu tiro e coloco outra. Ah, gente, outra dica também que eu quero falar para vocês, né? Que eu falei no vídeo lá, dei dicas para vocês no vídeo que eu tenho aqui no canal, de fazer essas bases aqui, né, ó, com vasilha de reciclagem. E essa que está aqui no meu vazinho é aquela mesma ainda, gente, que eu coloquei lá no vídeo, né? Eu escolhi essa. Entre várias dicas que eu dei, eu escolhi essa. Vocês estão vendo, ó, que a gente pode tirar, colocar, né, novamente e fica perfeito, tá, gente? Então, gente, eu estou sempre reaproveitando as cascas de coco. Quando eu compro um no supermercado, eu já faço o vazinho. Estou até aqui com um que eu acabei de fazer, vou mostrar aqui para vocês. Olha só, esse daqui, ó, deixa eu colocar para cá para mostrar para vocês. Olha só, gente, esse daqui também ficou meio tortinho, ó, dá para vocês ver aqui a imperfeição, né? Mas não tem problema, dá para usar, fazer vazinho. Vou escolher uma plantinha para plantar aqui nesse daqui também. Então, gente, eu não poderia deixar de vir mostrar para vocês a minha plantinha, para vocês verem como que está linda, né, gente? E planta sua aí também, pessoal, para aproveitar, né, as cascas de coco e fazer vazinhos, tá bom, gente? Então, gente, se você está aqui, gostou do vídeo, é, deixa seu like, se inscreva no canal, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!